Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, um abraço pra todo mundo Santa Catarina é a paisagem, finalzinho de Santa Catarina aqui, já chegando no Paraná Quase ficando de costa pra Santa Catarina e de frente pro Pará e de frente pro Curitiba Tá pessoal, passemos Joinville ainda há pouco ali, ali na frente vai estar a divisa ali Pra nós passar embaixo daquela placa ali, dali pra lá é Paraná, dali pra cá é Santa Catarina Ali ó, divisa de estado, Paraná é Santa Catarina, Curitiba 79 quilômetros Subi a serrinha de Joinville, daqui a pouco chegando na serrinha ali, levar vocês uns pedaços comigo Pra ver como é que fica Fiquei uma semanada lá na empresa pra fazer os moídos, o acerto de conta, a manutenção, o carregamento Enfim, enrolou a semana E agora temos saindo, chegamos numa sexta e saímos na outra sexta E agora estamos indo lá pra Feira de Santana dessa vez Primeira viaginha depois do... Primeira viaginha pro Nordeste, depois que nós... O limite de velocidade é de 60 km por hora Depois que nós entramos na VEM Tá pessoal Tudo certinho com nós, graças a Deus Tudo certinho com o carrão Tudo certinho com a carguinha também até aqui Com certeza tá tudo certinho com vocês aí do outro lado Bora simbora por aqui então Vamos ver até onde é que Deus permite que nós vá hoje Um pouquinho por dia Daqui a pouco nós tá lá na Feira de Santana Faz tempo que nós não pisos os pezinhos lá Você tá doido Vem a minha filhotinha caçula lá no Itatim Dá um monte de cheiro e de abraço dela Se Deus quiser E vida que segue Consegui, consegui fazer a segunda dose da vacina Segunda-feira Segunda-feira, hoje é sábado Então eu consegui fazer Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Faz cinco dias hoje que eu consegui Limite de velocidade é de sessenta quilômetros por hora Eu consegui fazer a segunda dose A vacina foi sendo a Pfizer A mesma que foi feita a primeira Tem que ser igual, né E a primeira dose a gente fez lá no Rio Verde Com a ajuda lá do meu amigo Marcão Deu tudo certinho E a segunda eu fiz ali em Uruçanga, Santa Catarina Deu tudo certinho também A primeira teve reação Essa, graças a Deus A reação foi bem pouquinha Quase que pode-se dizer Que até que nada Só fiquei meio enjoadozinho E o braço dolorido Ainda tá um pouco dolorido até hoje Mas de resto Passei tudo de boinha, graças a Deus Tudo chique Quem não fez ainda Corre logo pra fazer Cuida de fazer Você está vendo aí o tanto que diminuiu Depois que todo mundo foi se vacinando Diminuiu um monte Então não adianta Desde que o mundo é mundo Desde que eu era pequenininho A vacina sempre foi nosso aliado Pra muitas outras doenças que teve Que tem aí Sempre foi ela que ajudou A nós estar vivos até hoje aqui Então bora fazer a vacina, pessoal Bora fazer a vacina Que é Pode não ser 100% De eficácia Pra não pegar mais o vovido Mas se a gente acontecer Pegar de novo A chance de ele Ser bem fraquinho É bem grande Porque daí já tá com Com a vacina feita Beleza, pessoal Dito isso Bora começar a subir a serra Daqui a pouco Vamos ver como é que fica O babado aqui Começando a subidinha da serra Então Pra nós ver como é que fica Agora de costa Pra Joinville Aqui de frente Pro Curitiba Vai, vamos nós Mais um catitinho Oito horas da manhã agora Oito e cinco Pra ser bem exato O trânsito tá meia boca Nem muito intenso Nem Nem muito folgadão Mas tá bom pra dar Tá cheio aqui Sabadão hoje Só o ouro Uns três no baúzinho Aí vai que vai Tá bem levinho Lá do lado de lá Vem o manzão descendo lá De boinha Manzão branquinho Na nova veste dole Vou estar nesse tanque aí Vamos ter que passar nele Pra passar nele Senão ele vai ferrar nós Ali na curva Na curva a gente Engole uma marcha E se tiver muito Muito xoxo Muito folgadinho Engole duas Também um mercedão 2651 Internacional aí Na nove eixo Aqui vai Vazilzão Correndo tudo Mais tudo Vem o Ivecão passando nós Deixa eu ver Deixa eu ver se é no bitrem Vai na nove eixo É no bitrem No bitrem Deu pau A bitola do O freeway Mas no bitrem Assim vai que vai Na nove eixo Ele já vai bem Imagina no bitrem Sete eixo Você vai vazia Todas as duas Peixinho levantado Busca o carregamento aí Vem o boncarte A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.